Na minha casa sempre foi eu e minha mãe e a gente sempre foi bem simples, sabe? Nossa vida sempre foi bem simplesinha. Eu sempre fui uma criança inocente, medrosa, nunca pensei em relacionamento, em nada do tipo. Quando eu fui ficando pré-adolescente, eu fiz amizade com uma menina. Ela era mais velha do que eu. E ela tinha uma cabeça mais à frente do que eu. Ela era mais maliciosa, ela era mais esperta e ela vivia uma realidade muito diferente da minha. E quando ela sentava pra me contar a história, me fazia viajar em tudo que ela me falava. E minha cabecinha às vezes não conseguia acompanhar o que ela falava, porque eu era tão inocente, tão meio que bobinha, não tinha maldade pra nada, que era uma realidade muito diferente da minha. Ela já era mulher, ela já se envolvia com homens e também ela se envolvia com drogas, mas eu não sabia disso. Até porque eu não sabia nem o que era o uso de drogas, né? Eu não tinha o hábito de lidar com isso. Mas eu amava muito essa amiga e ela vivia muito dentro da minha casa. Ela me protegia, ela cuidava de mim como irmã e de certa forma eu confiava nela. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, minha mãe me ligou falando que tava no centro e pra eu ir pro centro encontrá-la, né? E que a gente ia num salão encontrar ali ela no salão. Eu falei, tá bom, mas como eu era muito medrosa, muito inocente, eu não gostava de sair de casa sozinha de jeito nenhum, eu chamei essa minha amiga pra ir comigo. Essa minha amiga falou, não, peraí, rapidinho. E ela ficou ali no celular resolvendo algumas coisas e falou, não, beleza, eu vou com você então. Falei, tá bom. Na metade do caminho, ela disse que precisava passar na casa de um amigo dela pra poder pegar um negócio. Aí eu falei, ai, eu odiava mudar as rotas, sabe? Eu não gostava de sair do caminho, né? Eu não era essa pessoa assim, eu era muito certinha com as minhas coisas. Só que ela sempre conseguia me manipular, porque ela sabia o jeito de conversar, de falar, ela conseguia lidar comigo e me passar, digamos, pra trás. Ela falou, vamos lá. A gente desceu e a gente foi parar numa rua muito vazia e assim, a gente foi pra uma casa toda velha, escura, toda suja, tinha um povo esquisito lá. Eu não entrei, eu fiquei no portão e ela entrou. Aí ela veio, eu falei, vamos embora daqui. Ela falou, calma, relaxa. Eu falei, ai, vamos logo. Minha mãe tá me esperando. Ela falou, toma uma coquinha aqui. Eu falei, eu não quero uma coca. Aí eu falei, eu quero ir embora. Ela, cara, não para de ser chata, é só uma coca-cola, toma. E me deu. Aí eu peguei e tomei o refrigerante. Na hora que eu tomei, eu achei bem estranha. Ela falou, toma. E eu tomei o refrigerante, mas tava meio que sem gás, com gosto muito ruim. Enfim, eu só lembro de eu acordar no hospital. Eu tava sentindo muita dor no meu corpo. Tava me sentindo muito mal, me sentindo muito suja. Tinha um monte de gente, tinha médico e tinha policial também. E eu não conseguia. E a delegada começou a me fazer algumas perguntas. E eu não conseguia me lembrar. E eu tentava forçar a minha cabeça do que tava acontecendo. Eu não conseguia lembrar. Enfim, ela falou que eu fui vítima de estupro. E que a polícia me encontrou e me levou pro hospital. E, mas eu não... Pra ser sincera com vocês, gente, eu era tão inocente que eu não sabia nem o que era isso. Minha mãe não conversava comigo sobre isso, entende? A gente falava sobre tudo, menos sobre isso. Eu acho que ela também nunca imaginou que eu poderia ser vítima disso. E aí, eu fui, tive alta, né? Fiquei no hospital por um tempo, tive alta e fui pra casa. E aí, minha mãe foi me contar. Porque eu também fui perguntar pra ela o que tinha acontecido. Eu tava sentindo muita dor ainda. Meu psicológico tava muito abalado. E ela pegou e me disse que quando ela chegou no salão de beleza, que ela não me viu, ela achou muito estranha. Porque eu sempre fui muito certinha com as minhas coisas. E ela me ligou. E quem me atendeu, ela disse que eu atendi. Falei, oi mãe. Só que ela reconheceu que não era a minha voz. Era a voz da menina. E aí, ela pegou a menina e só falou assim, ela tá com o policial e você vai encontrar ela. Daí em diante, minha mãe saiu correndo. Aí, ela disse que foi atrás de mim, que o policial pegou e falou que eu tinha sido encontrada, que eu tava jogada no chão, que eu tava sangrando, né? Que eu tava na rua e me levaram pro hospital. A polícia começou uma busca, né? Foram lá na casa da minha amiga, mas ela não tinha como responder por nada, porque ela era uma menor de idade. Mas encontraram os caras que fizeram isso comigo. O cara foi lá, ele foi preso, né? Ele teve que depor. E ele disse que, na verdade, a minha amiga tinha me vendido por drogas. No caso, na cabeça deles, dizendo eles, eu estava bem ciente e tava de acordo com o que tava acontecendo. Mas é claro que não, né? Ele só não ficou preso de verdade porque a minha mãe ficou com medo, porque minha mãe começou a receber muitas ameaças. Então, a gente ficou com medo de dar um passo a mais nessa história, de realmente colocar todos eles na cadeia. Mas o processo ainda tá em andamento. Como a minha mãe não foi na delegacia pra poder reconhecer, pra poder falar com eles, eles simplesmente liberaram o cara. Entendeu? Hoje eu tenho 20 anos de idade, eu ainda passo por alguns psicólogos, às vezes eu tenho umas crises, né? Eu sei que vem disso, por mais que eu não lembre, me deram um boa noite cinderela, né? Na bebida, né? Quando tudo aconteceu. Então, eu não me lembro realmente de como foi. Então, eu não consigo. Mas, de certa forma, eu lembro da dor que eu senti quando eu acordei no hospital. O processo ainda tá em andamento, mas eu espero que fique de exemplo pra gente tomar cuidado com amizades, né? Com beber bebidas estranhas, com entrar em qualquer lugar, com sentar em qualquer lugar, com confiar em qualquer pessoa. Principalmente quando a gente não tem essa malícia dentro da gente, né? A gente colocar o pé no freio mesmo e prestar atenção nas nossas amizades. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Gente, essa história, eu conto muita história assim. Não assim, eu conto mais o que acontece em festa, em carnaval, em eventos, né? É muito fácil sabotar o copo do outro. Hoje em dia, tem gente que até brinca, que até faz piada disso. Ah, coloca aqui droga no meu copo. Ha, ha, ha. Gente, mas eu falo isso de uma forma séria, né? Uma coisa é quando você quer se drogar, propositalmente. Outra coisa é quando você é drogado, sem você saber, sem o seu consentimento, pra poderem brincarem com o seu corpo, usarem o seu corpo e depois te jogarem como se você fosse um lixo. Entende? Como se você não prestasse. Então, exatamente por isso que a gente tem que ter consciência de todo esse cuidado, né? Na história dela é até difícil de se falar, porque era uma pessoa muito próxima dela, era uma amiga, né? E simplesmente foi vendida por droga e a menina era menor de idade, não aconteceu nada com a menina. Isso é triste saber que isso existe, mas existe. Agora, as dicas que eu dou pra quando você estiver em evento, em festas, quer beber bebida alcoólica, seu copo é aberto, tá sempre colocando, bebendo um pouquinho de álcool e bebendo um pouquinho de água. Bebendo um pouquinho de álcool e bebendo um pouquinho de água. Por quê? Quando você mistura a água com o álcool, o seu organismo, ele vai estar te hidratando, o álcool não vai ter tanto efeito assim como teria sem a água. E além de tudo, você consegue distinguir os gostos. Você tá bebendo uma cerveja ou tá bebendo um destilado que tem um gosto, quando você bebe a água e volta a beber o seu destilado, você vai conseguir identificar se tiver algum tipo de droga que muda o gosto da bebida. Você vai conseguir saber que tá um pouco mais amarga, que tá ruim, que não tá igual tava, pra você pelo menos ter um pouco de conhecimento e sabedoria pra poder identificar se realmente esse copo foi sabotado ou não. Toma cuidado, nós temos muitos exemplos aí. A gente tem aí o exemplo do caso da Mariana Ferrer, a menina que foi sabotada dentro do ambiente de trabalho dela. Ela foi sabotada, foi estuprada pelo dono do local que ela trabalhava. A justiça não foi feita, a justiça foi comprada. Então, gente, a gente tem que pegar esses casos que a gente conta, esses exemplos dessas pessoas que são vítimas pra gente tomar cuidado. A gente pensa que não pode acontecer com a gente, mas a gente tá o tempo inteiro aberto a acontecer sim, a ser vítima desse crime. Então, se você também já passou por alguma coisa do tipo, se você também foi sabotada, me manda sua história pra eu contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.